Oi, eu sou o Lucas e bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês a nova arrumação da minha estante que eu mudei depois de um ano. Aqui no canal, quase que anualmente, eu faço uma bookshelf tour mostrando basicamente todos os livros que eu tenho na minha estante, como é que eu arrumo e coisas desse tipo. Normalmente saia lá pro início do ano, mas como vocês puderam ver, não saiu. Então eu decidi vir aqui e mostrar pra vocês a nova arrumação. Se vocês quiserem que eu faça uma bookshelf tour super detalhada de todos os livros que estão na minha estante, comenta aqui embaixo. Num dia dessa quarentena, simplesmente eu olhei pra minha estante e me deu vontade de rearrumar tudo, porque já tava faltando espaço pra botar mais livros. Alguns livros já estavam ficando meio soltos, não tava muito bem organizado como eu queria. Então eu decidi mudar toda a organização e também o lugar que esses livros estavam onde. A primeira coisa que eu fiz foi tirar todos os livros. Eu empilhei todos os livros ao longo do meu quarto, porque assim, não tinha mais espaço pra botar livro. Mas eu consegui, deu tudo certo, nenhum livro foi ferido. Depois disso eu limpei a estante, esperei secar, passei um outro paninho e comecei a reorganizar. No momento, a estante está organizada desta maneira. Nessa parte daqui eu coloquei as distopias mais jovenzinhas. Então, todas as coisas que envolvem trilogias, séries e são coisas mais teen. Mas basicamente ele tem a Rainha Vermelha, Maze Runner, Jogos Vorazes, enfim, outras coisas também. Aqui embaixo eu coloquei as partes de fantasia. Mas existe um pequeno problema, porque ali já, como vocês podem ver, vai entrar um box de peças infernais. Que inclusive tem um vídeo aqui no canal já falando sobre isso. Mais da metade desse nicho aqui é só de Shadowhunters. E ali naquele outro cantinho ali ficou Jorjor Martin com Wild Cards e Guerra dos Tronos. E no cantinho, muito no cantinho, tem dois livros de Star Wars que não couberam na parte ali de baixo. Que é só ficção científica. E aí, como eu falei, né? Aqueles dois livros não couberam aqui e teve que subir. Mas aqui basicamente estão todos os livros de E.T. naquele canto de lá. Viaja no Tempo e o resto de ficção científica que não tem muito como ter uma organização. Mas basicamente são livros espaciais num canto. E depois é robô e futuros muito distópicos, muito loucos, com tecnologias muito iradas. Mas mais pra esse canto de cá. E já nesta parte daqui da estande, ali em cima eu coloquei todos os meus livros de thriller, suspense policial... Coisas desse tipo, né? Crimes, coisas assim. E ali por isso que esse canto aqui da Dark Side inteiro é só de crime. Essa parte de thrillers era na verdade aqui embaixo. E essa parte daqui era uma mistura dessa com essa aqui em cima. A Rafael Montes e a Agatha Christie já tinham um cantinho especial deles. E eu permaneci dessa forma com eles, na verdade agora, naquele canto de lá. E como eu falei, aqui embaixo agora temos essa parte de... Coisas mais místicas, digamos assim. Tudo que envolve bruxaria, poderes e seres sobrenaturais está nessa organização aqui. E especialmente nessa parte daqui estão todas as coisas que envolvem... Sobrenatural, alguma coisa que fale de bíblia, dessas entidades, coisas desse tipo. Não necessariamente coisas de terror porque, por exemplo, Good Omens, que é ótimo, está ali e não é terror. É mais pra comédia mesmo, mas está ali também. E nessa terceira parte daqui temos os dramas e romances ou livros... Resumindo, são livros mais próximos da realidade ou livros que não se encaixaram em nenhum outro lugar da arrumação anterior. Basicamente daqui pra cá são os livros de romance ou de histórias com personagens LGBT. Ou que ser LGBT é a maior parte do envolvimento da história. E pra lá é resto, assim. Mais um monte de coisa. Tem alguns livros que salvam, mas outros nem então. Os últimos quatro nichos da minha estante, antes, eles não eram muito usados com livros que eu sempre, assim, amei, que eu gostava e que eu arrumava de fato. Eram mais livros gibis da Turma da Mônica, eram livros de escola e coisas, assim, que eu não curtia muito, assim... Queria guardar, queria, mas deixava ali no canto, não mexia muito. Dessa vez, apenas os dois últimos nichos, que são os dois, né, que estão no chão, é que continuam com essa coisa de livros que tem que guardar, mas não faz muita diferença. Então esses dois penúltimos nichos, eles agora são parte dessa organização e que eles, inclusive, apareceram no vídeo que eu gravei do Arthur Lessa. Vou deixar aqui nos cards pra vocês verem. Não dá pra ver nesse enquadramento, mas eu vou narrar pra vocês o que é que tem ali. Nesse canto de cá eu coloquei os quadrinhos mais pro meio e já mais pra parede são os livros de finanças, livros mais sérios, livros de youtuber e coisas, assim, de autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, essas coisas assim. E, para o outro lado da estante, são os livros mais cabeça, entre muitas as. Tipo, clássicos, tipo, literatura brasileira, tipo, livros que todo mundo fala assim, nossa, esse livro sim, ele é muito conceitual, olha que livro importante, todo mundo deveria ler esse livro. Então, tá nesse canto de cá. Esses livros poderiam se encaixar no restante da organização, mas como vocês podem ver, já não tem mais espaço. Então eu classifiquei eles como livros cabeça, livros cult e estão ali. Em determinado momento, essa organização dos livros cult basicamente vira livros infantis que eu gosto e não quero jogar fora. Então eles continuam ali. Eu tenho certeza absoluta de que até o fim do ano, essa organização aqui vai mudar de novo, porque já não tem mais espaço, como vocês puderam ver. E eu tenho muitos livros que eu quero comprar e que eu sei que vão lançar até o fim do ano, ou livros até antigos que eu quero comprar. Se você quiser me dar uma ajuda e sugerir formas de reorganizar essa minha estante pra caber mais, por favor, me diga aqui nos comentários, vou ficar muito feliz em saber a sua opinião. E também me diga se você gostou dessa organização e como é que você organiza sua estante aí na sua casa. É isso. Se você gostou desse vídeo, deixe seu joinha aqui embaixo, se inscreva aqui no canal se ainda não é inscrito e nos vemos no próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!